Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre Alexandre de Moraes e o TSE. Título da matéria, Alexandre de Moraes deixa TSE nesta segunda Terra Brasil Notícia. Hoje, dia 3 de junho de 2024, é o dia em que Alexandre de Moraes vai sair do STF e vai passar o comando da corte para Carmen Lúcia. Vocês estão lembrados? Há dias atrás, agora em maio, teve aquela eleição simbólica, que é natural. E o vice-presidente é quem geralmente assume. Tem sido esse o acordo. Isso funciona tanto no STF quanto no TSE, esse acordo. É um acordo que já é de longarata, é uma tradição, por assim dizer. Então, Carmen Lúcia hoje recebe de Alexandre de Moraes o comando do Supremo Tribunal, ou do Superior Tribunal Eleitoral. Bom, a presença de Lula está garantida lá, pelo que tudo indica. Lula vai estar presente junto com alguns outros parlamentares. Obviamente, nós veremos um discurso de Lula. Lula, acredito eu que, enfatizando, agradecendo, acho que Lula tem muito, mas muito a agradecer a Alexandre de Moraes nesse contexto. Então, acredito eu que nós teremos um pouco de algumas demagogias. Principalmente na passagem do bastão de um para o outro, da Carmen Lúcia recebendo o Moraes passando, vai ter aquela velha história da hombridade, da integridade, da democracia, do Estado Democrático de Direito, da honra, da capacidade, da coisa toda que a gente já sabe que virou apenas um discurso, infelizmente, vamos dizer assim, é um alto reconhecimento entre eles mesmo. Eu estava dando uma olhadinha, esses dias o STF e o TSE, no conceito brasileiro, está abaixo, está ali em torno, está em 32%, 31% de confiança de todo o país. Ou seja, não existe a mesma visão fora do TSE ou do STF que se tem entre eles mesmo lá. Bom, vamos para a matéria para a gente compreender os fatos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem a nossa chave Pix, está no comentário fixado também, uma forma de você colaborar com o nosso trabalho e ajudar o nosso canal, principalmente agora que estamos desmotizados. As nossas lives todos os sábados, às 20 horas, com o seu comentário, fazendo, ou melhor, trazendo o assunto. É você quem faz a live aqui com a gente, tá? Comentou, a gente lê. Tem o nosso link do Twitter, também está na descrição e no comentário fixado. Você segue a gente por lá e não perde nenhuma matéria. Nesta segunda-feira, 3 de junho de 2024, a ministra Carmen Lúcia toma posse como presidente da Corte Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral TSE. A cerimônia será realizada na sede do TSE às 19 horas e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, estará presente. Carmen Lúcia, atualmente vice-presidente da Corte Eleitoral, substituirá o ministro Alexandre de Moraes, que conclui seu segundo biano. O ministro Nunes Marques assumirá a vice-presidência na mesma data. Ambos foram eleitos em 7 de maio. De acordo com a tradição, o ministro mais antigo da Corte assume a presidência. O mandato de Carmen Lúcia deve durar dois anos até 2026. Na sessão de eleição, Moraes parabenizou a ministra e destacou sua tranquilidade, felicidade e honra ao passar o cargo para ela, elogiando-a como exemplar e brilhante. Bom, essa não é a primeira vez que Carmen Lúcia assume esse cargo. Ela já presidiu a Corte Eleitoral de abril de 2012 a novembro de 2013, tornando-se a 48ª presidente do TSE e a primeira mulher a ocupar essa posição. Composição do Tribunal. Vamos lá. O TSE é composto por sete ministros, três do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça STJ e dois advogados condutórios jurídicos. Além disso, há um número igual de ministros substitutos em cada categoria. A saída de Moraes cria uma vaga no tribunal. O ministro André Mendonça, indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, assume como titular. Bom, segundo informações do Poder 360, a saída de Moraes deve resultar em mudanças procedimentais na Corte Eleitoral, mas não deve gerar conflitos em julgamentos relacionados a mandatos de deputados e senadores. Eleições de 2024. Bom, uma das principais responsabilidades da magistrada à frente do Tribunal Eleitoral será supervisionar as eleições municipais de 2024. Ela continuará o trabalho de combate às fake news, alinhando-se ao enfoque de Moraes nesse tema. Recentemente, Carmen Lúcia foi relatora de resoluções do TSE que regeram o pleito deste ano, incluindo medidas voltadas para o combate à desinformação e o uso de inteligência artificial IA nas campanhas eleitorais, bem como a responsabilização das grandes empresas de tecnologia. Bom, tá aí a matéria, gente. Vamos aguardar e ver qual o desenho do TSE nos próximos dias. Ela assume num momento bem complexo. É por causa dessas questões aí da inteligência artificial, as fake news, enfim. Vamos aguardar para vê-lo. Moraes deixou aí, vamos dizer assim, um terreno muito bem preparado para ela trabalhar. A questão é como ela vai trabalhar esse terreno. Comentários para a gente finalizar aqui a matéria. Solano comentou aqui. Solano, eu lembrei agora do nome dele. Solano, eu lembro de uma novela América. Não sei se vocês lembram, tinha um cara lá chamado Solano. Comentou no vídeo, ou melhor, comentou aqui. Faz o L que passa. Aí colocou aqui uns emojis rindo aqui, né? Tá aí, valeu. Solano comentou no vídeo. Lula corta verbas da educação para favorecer parlamentares. Tá aí, valeu pelo comentário. Próximo. Deixa eu ver aqui. Wilson Drummond. Comentou, concordo mil por cento. Comentou ele no vídeo. PT e PSOL lideram a lista de partidos mais rejeitados do Brasil. É, eles não estão muito bem na boca do povo, não. A prova maior disso, a prova maior disso é justamente o fato, né? Do PT não indicar nomes próprios aí para disputar nas capitais. Isso é a prova cabal. Enfim. Como é que eu posso dizer? A coisa não está boa para eles, né? Enfim. Finalizando aqui. Jorge comentou aqui. Jorge, deixa eu ver. Reinal. Acho que é isso. Comentou. Essa gestão tem mais oposição e com isso irão roubar menos. Comentou no vídeo. Deputados do PT estão insatisfeitos com o Lula após derrotas no Congresso. Tá aí. Gente, valeu. Daqui a pouquinho voltamos com mais informação. Jorge, seja muito bem-vindo aos comentários. Valeu. Fui, gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Fui, gente.